Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que você já respondeu ela parcialmente É uma pergunta do Matheus Ele diz o seguinte, eu posso gerenciar outros dispositivos Como por exemplo PC, tablet, celular e etc Isso é efetivo, né? Sim, a gente tem clientes com grandes parques de celulares, por exemplo Tablets também, então sim, a gente, como eu comentei O hardware tem mais de 200 fabricantes Entre eles, os grandes fabricantes de tablets Nós temos parceria global com a Samsung, com o Google Nós somos recomendados pela Google, sistemas operacionais Lá fora está acontecendo hoje homologação de sistemas operacionais Como o da Xiaomi, por exemplo, como o da Huawei Que são chinesas chinesas, mas que já chegam no mercado com uma força muito grande Então sim, a gente consegue sim trabalhar e ter o mesmo nível de eficácia e eficiência Em cima dessa gestão desse tipo de dispositivo E aí E aí E aí E aí E aí